Oh, oh, oh Leva daqui, vamos fugir pra um lugar legal Meu coração Oh, monamor Isso é amor Aonde estás? Me leva a vai Oh, oh, oh Ai, ai Oh, oh, oh Ai, ai Me leva pro teu beijo De desejo Oh, oh, oh Ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Ai, ai Oh, oh, oh Ai, ai Me leva pro teu beijo De desejo Oh, oh Ai, ai Oh, oh, oh Ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Manda Calivção Quero te ver Ter com você Só um momento lindo e especial Pintou paixão Quero sair Leva daqui Vamos fugir pra um lugar legal Meu coração Amo, oh, oh, oh Amo, namor Isso é amor Aonde estás? Me leva a vai Oh, oh, oh Ai, ai Oh, oh, oh Ai, ai Me leva pro teu beijo De desejo Oh, 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 oh Ai, ai Oh, 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 oh Ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Oh, oh, oh Ai, ai Oh, oh, oh Ai, ai Me leva pro teu beijo De desejo Oh, oh, oh Ai, ai Oh, oh, oh Ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Solidão, oh, 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 oh Solidão, bye, bye Vai, vai, vai Vai, não volta mais Encontrei o amor Oh, 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 oh Ai, ai Oh, 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 oh Me leva pro teu beijo De desejo Oh, oh, oh Ai, ai Oh, 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 oh Ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Oh, 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 oh Ai, ai Me leva pro teu beijo De desejo Oh, 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 oh Ai, ai Oh, 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 oh Ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Oh, 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 oh Eu te amo Eu te amo